Que seja um dia iluminado. Bom dia Rio Grande, oferecimento Cicred, onde o seu agronegócio rende um mundo melhor. IPUC, do tamanho do futuro. Bom dia Rio Grande, 6 horas da manhã, vamos começar a segunda-feira. Olá, muito bom dia para você que está chegando desde o comecinho do Bom Dia Rio Grande. Semana começando, segunda-feira 5 de julho, com neblina, muita neblina. A gente está tentando mostrar Porto Alegre para você aqui, além de estar muito escuro ainda nesse horário, a gente tem boa parte da cidade coberta pela neblina, conseguimos ver sol, algumas luzinhas, temperatura até está baixa, 8 graus. É, na sua cidade aí você confere, abre a janela e espie para ver se não tem neblina também, porque tem em várias cidades aqui do Rio Grande do Sul. E a semana vai ser de tempo firme, bem diferente da anterior, em que tivemos de tudo, né Simone? Geada, neve, chuva congelada, temporais. E no Bom Dia Rio Grande de hoje a gente vai falar como todas essas características do tempo no inverno interferem na produção de alimentos. Vamos contar as culturas que se beneficiam da estação e também das que sofrem com isso. E isso impacta até no preço do que a gente consome. Falando em compra e vendas, nós vamos também trazer a situação dos vendedores do Brick da Redenção. Com uma série de regras para expor o que produzem na feira, eles concorrem com os vendedores ambulantes irregulares. Que aumentaram durante a pandemia. Outro mercado que a gente vai falar é o da compra e venda de vacinas contra a Covid-19. Numa reportagem investigativa, o Giovanni Grisotti nos mostra que os prefeitos gaúchos têm sido bombardeados com ofertas de gente não autorizada que desrepresentar o ramo farmacêutico e oferece vacinas bem acima dos valores praticados. E vamos girar pelo estrado para mostrar quem pode se vacinar hoje em diferentes cidades em Porto Alegre. Tem novidades na idade e também nos locais de vacinação. Natália King, bom dia. Bom dia, Simone, Léo, bom dia para todo mundo que está madrugando com a gente nessa segunda-feira. Pois é, hoje pessoas a partir de 42 anos podem se vacinar, podem procurar os locais de vacinação. Inclusive tem novidade, viu? Dois novos pontos. Um deles é aqui onde eu estou agora, no estacionamento do Colégio Julinho, no Júlio de Castilhos. Então, ó, o pessoal já está até por aqui, chegou cedinho, daqui a pouquinho eu volto para contar direitinho quem pode se vacinar e quais são esses novos locais, como o pessoal pode fazer. Valeu, Natália. Vamos contar também um caso chocante de cárcere privado descoberto no fim da noite de ontem em Alvorada. Alfredo Pereira foi lá conferir e já nos traz as primeiras informações. Bom dia, Alfredo. Bom dia, Léo, bom dia, Rio Grande. Essa mulher denunciou a uma enfermeira que contou à Brigada Militar, aqui no Hospital de Alvorada, que ela estava passando pelo cárcere privado desde sexta-feira. E, além disso, desde antes da sexta, a mulher também denunciou abuso sexual. O homem está preso. Os detalhes eu trago daqui a pouquinho, ao vivo, no Bom Dia, Rio Grande. Já, Alfredo, em outro caso grave que aconteceu no fim de semana, nove pessoas foram presas depois de assaltarem um ônibus de turismo. Na fuga, trocaram tiros com a Brigada Militar. Teve gente ferida, viatura capotada. O André Pereira está chegando com essa notícia logo cedo. Bom dia, André. Exatamente, Simone. Bom dia para ti, bom dia para quem nos acompanha. A perseguição policial durou mais de um dia, começou na sexta-noite, foi terminar só no sábado à noite. E teve tudo isso que tu falou, viatura capotada, troca de tiros entre a polícia e nove pessoas presas. Daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes aí dessa ação. Até mais, André. E no esporte, vamos mostrar o empate cedido pelo Inter no final do jogo contra o Corinthians em São Paulo pelo Brasileirão. E a saída do técnico Tiago Nunes do Grêmio, depois de mais uma derrota. E se você tem filho pequeno em casa, tem um assunto que vai interessar muito. Uma pesquisa feita em todo o Brasil apontou que um quarto das crianças de até três anos de idade teve algum tipo de regressão no comportamento durante a pandemia. É o seu caso, o caso do seu filho? Está acontecendo isso também na sua família? Conta para a gente, manda mensagem para o nosso WhatsApp. Aliás, você sabe. Número 51993885555. Está esperando a sua participação. Comenta também as notícias desse começo de manhã. Faz o Bom Dia com a gente. Nos ajude a fazer o Bom Dia Rio Grande. Vamos juntos até as oito e meia da manhã. Seis horas quatro minutos. A gente já começa sempre o Bom Dia Rio Grande falando no início da previsão do tempo que é para você estar preparado. Ainda mais nessa época do ano em que a gente tem temperatura muito baixa. Tem algumas surpresas ao longo do dia. Mas essa semana não tem mais surpresa. Aliás, Léo, aquele frio extremo que a gente estava enfrentando na semana passada deu uma trégua, né? Para um pouquinho. Perdeu um pouco a força, né? Mas isso não quer dizer que ainda não vai fazer frio. Ainda vai ter temperaturas baixas. A gente vai dar uma olhadinha aqui na tela, nas mínimas registradas nas últimas horas. Olha só. E aqui em Porto Alegre, a mínima das últimas horas aí de oito graus e meio. Apesar de não ser uma segunda-feira tão gelada, tem chance de geada hoje na serra e também aqui na região da campanha. Algumas cidades estão amanhecendo com nevoeiro, como aqui em Porto Alegre, mas em seguida o sol deve aparecer aí em todas as regiões. Vamos dar uma olhadinha nas temperaturas máximas para hoje. No sul do estado não sobe muito, fica entre 16 e 17 graus. Aqui entre a região central e a fronteira oeste, fica aí na casa dos 21, 22 graus. E a máxima vai fazer aqui em Santa Rosa, a máxima do estado, na região noroeste, 23 graus aqui na cidade de Santa Rosa, Simone. Agora a gente tem notícias da madrugada e notícias nada boas. Um homem foi preso por manter a companheira em cárcere privado e cometer agressões e abusos. Isso aconteceu em Alvorada. A mulher teve que recorrer a um hospital para pedir ajuda para uma enfermeira. O Alfredo Pereira nos conta mais sobre esse caso horrível, Alfredo. Que absurdo, né, Simone? Bom dia para você, bom dia Rio Grande. Isso aconteceu no fim da noite de ontem e a ocorrência seguiu durante a madrugada na delegacia de pronto atendimento de Alvorada. Eu estou aqui em frente ao hospital de Alvorada porque foi justamente aqui que tudo começou. Essa mulher fingiu que ela estava com dores abdominais e pediu socorro. Pediu ajuda à enfermeira que a atendeu e avisou que ela estava sofrendo agressões, que ela estava sofrendo abuso sexual e que estava desde sexta-feira em cárcere privado. Que o companheiro desse relacionamento recente, que tinha aproximadamente seis meses, não a deixava sair de casa desde sexta-feira, tinha tirado o chip do celular dela e a ameaçou, dizendo que se ela procurasse ajuda, ele iria matá-la e também aos quatro filhos que essa mulher tem. Bom, o homem estava esperando pela mulher no saguão do hospital de Viamão e a enfermeira foi procurar a brigada militar e, olha, Simone, encontrou até mais rápido do que esperava, porque a brigada militar estava por aqui com uma viatura atendendo uma outra ocorrência de um acidente de trânsito. Então, o homem foi detido, foi levado até a delegacia, ele ficou em silêncio e a mulher fez a denúncia e contou tudo o que estava acontecendo. Agora, essa mulher vai ter, então, uma medida protetiva contra ele. Esse homem já tinha antecedentes criminais por quatro roubos e também por tráfico de drogas, mas não tinha antecedentes criminais por Maria da Penha ou nenhuma medida protetiva contra ele até esse determinado momento. A boa notícia, então, é que essa mulher está bem, ela tinha sido, inclusive, ameaçada com uma faca e o homem foi preso preventivamente. Eu conversei com o delegado que estava de plantão durante a madrugada na delegacia de polícia de Alvorada. Ele foi preso por abuso sexual, por lesão corporal e por outros crimes relacionados a essa mesma ocorrência. Eu volto com vocês até o estúdio. Obrigado. Obrigado.